Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Helenice do canal Orquídeas e Companhia. Sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje foi enviado para nós por essa linda menina, nossa amiga Edi Santos. Ela tem um canal maravilhoso com receitas incríveis. Convido vocês a conhecê-la. Se inscreva no canal. 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 Don't know. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.